Nada é por acaso, nada é em vão Betesda, ao qual tinha cinco pavilhões E neste jazil uma multidão De enfermos, cegos, coxos e paralíticos Esperando que se movesse a água Pocando o anjo, descia ele um certo tempo E agitando a água O primeiro que entrava no tanque Uma vez agitada a água Sarava de qualquer doença que tivesse Estava ali também um enfermo Um homem enfermo, o qual havia 38 anos Jesus vendo deitado Sabendo que estava assim E havia muito tempo, perguntou Quero ser curado E respondeu o enfermo Senhor, não tenho ninguém Que me ponha no tanque Enquanto a água é agitada Pois enquanto eu vou, desce outros antes de mim Então disse Jesus Levanta-te, toma teu leito e anda E imediatamente o homem se viu curado Tomou o leito e põe-se a andar E aquele dia era sábado Nós encontramos aqui um homem Que tinha 38 anos esperando o milagre 38 anos esperando a guerra contra a esperança Porque a Bíblia diz que ele diz Eu não tenho ninguém Que me ponha no tanque Pois enquanto eu vou Aleluia Outros recebem a bênção No lugar dele Mas seis anos que ele ficou Com a sua família Porque segundo os costumes judeus Quando a criança estava com problema De deficiência física Era separado da família Depois de seis anos E coloca esse jovem Na beira do caminho E esse jovem arrastando Chega perto do tanque Só que quando ele chegava Outros recebiam o milagre No lugar dele E era uma só vez A Bíblia diz E a Bíblia diz Que quando mover a água O anjo descia E o primeiro que chegasse O primeiro Recebia o milagre E este milagre alimentava A fé daquele homem Este milagre alimentava A esperança daquele homem Guerra da esperança Contra o tempo Você já imaginou? Trinta e oito anos Esperando o milagre acontecer E ele não saia dali E cada dia Que ele via Cada ano Cada segundo Que ele viu o milagre acontecer Isso alimentava a esperança dele E ele diz pra Jesus Olha, eu não tenho ninguém Que me leva Mas eu sei que o milagre existe E aí o próprio Deus veio O próprio Deus veio Na pessoa de Jesus E realizou o milagre Dentro daquele homem Sem ele precisar chegar ao tanque O milagre foi até ele Nesta manhã O milagre está indo até você Através Do receptor dessa televisão E ele quer falar pra você Olha, eu estou aqui pra te curar Eu estou aqui pra te libertar Eu estou aqui pra trazer salvação Trazer paz Para a sua família Mudar a sua história E eu gostaria que você colocasse agora As suas mãos nesse receptor E vai repetir comigo Senhor Jesus Senhor Jesus O teu milagre existe Venha ao meu encontro Eu não estou podendo ir numa igreja Eu não estou podendo levantar esta cama Eu estou tomando insulina Eu estou desenganado pelos médicos E eu peço agora, Senhor Me cura Ao toque da mão deste profeta Eu quero receber a cura do poder Do nome de Jesus Não sou eu que cura Que cura a sua fé Que cura o Jesus Que eu estou ministrando Neste dia pra você Nesta hora Ele quer te dar vida Ele quer te dar salvação Basta você crer Que Jesus ressuscitou nos mortos Ressuscitou nos mortos Foi a cruz Por mim e por você E a Bíblia diz no livro De João 3,16 Porque Deus amou o mundo De tal maneira Que deu o seu filho ingênito Para que todo aquele Que nele crê Não pereça Mas tenha a vida eterna Deus não quer que ninguém pereça Mas que venha Olha o povo dele Jesus salva A cura e te liberta Nesta manhã Em nome do Senhor Jesus E diga comigo Graças a Deus Diga graças a Deus Louvado seja O nome do Senhor Procure a igreja mais próxima Na sua casa O nome vai aparecer aí no vídeo E eu gostaria de receber você aqui Com muita alegria no coração Jesus salva Cura e liberta Em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Eu te agradeço Nesta hora Pai Por esta vida Em nome do Senhor Jesus E digo a todos Graças a Deus Querendo Deus Até a próxima semana Querendo Deus Nada é por acaso Nada é em vão Na vida com Deus Tudo tem uma razão Cada vale que eu atravessei Cada vale que eu atravessei